Saudações a todos, vamos dar início a mais uma aula relativa ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre equações diferenciais. Dando prosseguimento, então, vamos escrever, e encontramos esta expressão, então, dando continuidade. Muito bem, então, nós temos logaritmo natural, aqui, cujo argumento é módulo de t elevado a 1 dividido por 4, dividido por módulo de d, igual a c3. Quanto que vale o t? Retomando, aqui, verificando as notas de aula, nós sabemos que t é igual a 2x elevado a 2 menos 3, sabemos que w é igual a cosseno de y. Então, substituindo o logaritmo natural de 2x elevado a 2 menos 3, módulo elevado a 1 dividido por 4, dividido por cosseno de y, módulo, aqui está, e c3. Então, c3. Esse c3 pode ser expresso como logaritmo natural do módulo de c4, pois esta constante pode ser reexpressa como logaritmo natural do módulo de c4, onde c4 é outra constante numérica, obviamente. Então, dois logaritmos são iguais quando seus argumentos e suas bases são iguais. Obviamente, logaritmo natural é logaritmo na base do número de Euler. Aqui, logaritmo natural de x é logaritmo de x na base do número de Euler. E nós sabemos que o número de Euler é aproximadamente 2,71 mais infinitos números. Muito bem. Então, nesse caso, nós temos o módulo de 2x elevado a 2 menos 3, esse módulo elevado a 1 dividido por 4, dividido por cosseno de y, aqui, módulo, igual a 1 módulo de c4. Muito bem. Como vamos escrever? Com base na teoria de funções modulares, o expoente pode transitar de sobre o módulo para o interior do módulo. de módulo que nós podemos escrever 2x elevado a 2 menos 3 elevado a 1 dividido por 4, módulo, e aqui, cosseno de y, módulo, e, portanto, módulo de c4. Então, módulo da divisão de duas funções é igual o módulo da primeira função dividido pelo módulo da segunda função, a qual está no denominador. Então, aqui, nós podemos escrever 2x elevado a 2 menos 3 elevado a expoente 1 dividido por 4, dividido por cosseno de y, todo esse termo dentro do módulo, aqui, c4 dentro do módulo, essas funções são iguais, essas funções modulares, significa que 2x elevado a 2 menos 3 elevado a 1 dividido por 4, dividido por cosseno de y, e isso é igual a c4. Constante numérica. Elevando a expoente 4 em ambos os lados da igualdade, nós temos 2x elevado a 2 menos 3 elevado a 1 dividido por 4, dividido por cosseno de y. aqui, vamos, então, elevar a expoente 4, elevar a expoente 4 em ambos os lados da igualdade, igual a c4 elevado a expoente 4. Esse expoente par garante que todo número negativo tornasse a número positivo. Então, como que vamos fazer? Vamos elevar, aqui, elevando todos os termos em ambos os lados da igualdade expoente 4. Então, vamos fazer o tratamento aqui, e daremos continuidade durante a próxima aula. Muito obrigado a todos. Obrigado.